Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A Dona Ubisoft deu acesso antecipado para a nova DLC do Rainbow Six Seed pra gente. E eu vou aproveitar que eu tô com esse acesso e a gente vai dar uma circulada hoje no mapa da favela, senhores. Sim, o mapa da favela. A gente vai começar no segundo andar, produção de moedas. Eu vou jogar de caveira. Se você quiser ver o vídeo da Thunderbird, a nova personagem, o link para o vídeo vai estar em algum lugar na tela. Eu vou fazer um jeito de aparecer aí, uma playlist, sei lá. Talvez no topo da descrição. Mas enfim, vamos lá assistir. Eu vou de caveira. Por que eu vou de caveira? Porque favela é o mapa da caveira, meu irmão. Essa é a real. Então, let's go, senhoras e senhores. A gente vai ter um refénzinho aqui, espero que ele não morra. Mas a gente vai tentar fazer então essa circulação aqui no segundo andar rapidamente. Rapidamente. O mapa mudou bastante. Eu já joguei algumas partidas com ele mesmo. O vídeo de partidas sai em breve, juntou um grupo de streamers, produtores. Enfim, mano. Vai ser bem legal de mostrar as partidas para vocês. O mapa, a ideia deles é fechar. A gente teve uma reuniãozinha. Eles falaram que a ideia era fechar um pouco. Então, vocês vão ver que tem menos paredes externas quebráveis, né? Ao mesmo tempo que ele manteve ainda essa aparência que é clássica do mapa, né? Então, um segundo andar, meio virinha do Chaves com uma rotação. A gente tem algumas entradinhas. As duas escadas com grafite. Visualmente falando, o mapa está muito igual. Eles trocaram o dia, né? Agora por uma noite, assim. Que também é uma decisão estranha. Eu não sei o que eles quiseram com isso. Eu vou tentar matar esses bobos que estão vindo aqui. Putz, sabe que era bom eu ter vindo com a Thunderbird só por causa do gadget dela de cura? Talvez eu tenha que vir com o gadget dela de cura, velho. Vai funcionar bastante a minha vida. Bom, aqui nesse andar então a gente tem isso. A gente tem aqui a escada para lixeira. A gente tem armazenagem. A gente tem produção de moedas. Produção de moedas que é onde fica o refém. Vamos para a próxima... Opa! O caralho, devia ter muito ídolo de Thunderbird, mano. Pior que eles já derrubaram. Aqui do lado a gente tem beliches. Certo? Eu devia muito ter vindo de Thunderbird por causa da cura. Dei molinho, mas tudo bem. A gente tem aqui do lado, como eu falei, beliches. Ao canto de beliches a gente tem escritório. Certo? Tem aquela rotaçãozinha externa por ali. Ainda aqui segue beliches. Pior que além de tudo eu estou errando todos os tiros, né? E aqui a gente tem o que seria... Eu estou desnorteado por causa do tiro. Aqui é a escada do mezanino. Aqui, corredor vermelho. Subiu. Temos escada vermelha. Telhado. E temos aqui no segundo andarzinho. Que aqui antigamente era o bomba e tal. Escada para lixeira. Certo? Escada para lixeira tem essa rotação esquisita. Ou dessas rotações que tem uma parecida no outback. E esse é o segundo andar do mapa. Eu acho que eu olhei tudo. A gente tem umas marcações de pixels interessantíssimas por aqui, né? Tipo isso aqui, né? Você consegue dar uma olhadinha lá naquele canto, ó. Lá naquela porta, bem de longe. Talvez fazer um buraquinho aqui. Ah, uma coisa dessa versão que tiraram? Buraquinhos de bala. Hã? Acabou. Acabou a festa, viu, chat? Acabou. Acabou a festa do buraquinho de bala. Bom, vamos matar, mas não é problema não que eu vou repetir o mapa. E eu vou... E vamos para o andar de baixo, então. Vimos os dois andares mais altos. É ainda um mapa com longos... Na verdade, ele era um mapa com corredores apertados e longos, né? Além das paredes quebráveis ao redor. Então eles tiram as paredes, eles fazem salas e ambientes maiores conectados por paredes quebráveis e com longos ranges de tiro nesses dois andares. Essa é a minha primeira impressão, certo? Eu vou voltar para reiniciar que está tudo certo. Mas a única diferença é que agora, de fato, eu vou puxar a personagem Thunderbird porque o gadget de cura dela vai ser bem interessante para eu poder fazer uma exploração com mais calma, certo? Então vimos terraço, vimos segundo andar, beliches e produção de moeda. E agora a gente vai ver apartamento rosa e apartamento azul. Isso manteve, né? Antigamente era apartamento do motoqueiro, alguma coisa assim, né? Não me recordo, não me recordo. Enfim, eu vou levar aqui a granada de impacto para critérios de... Para critérios educativos, né, chat? Porque esse vídeo aqui nada mais é do que um vídeo educativo. Cara, lembra? Lembra o que a gente já conhecia, né? Lembra o que a gente já conhecia. Aqui a gente tem a escada do mezanino, mezanino que fica aqui, por isso essa escada. Rola umas marcaçãozinhas de pixel aqui, mas é bem manjadinha. Rola uma marcaçãozinha aqui e tal. Eu cheguei a trocar alguns tiros algumas vezes embaixo das escadas aqui com os meninos. Aqui a gente tem um apartamento rosa enorme com essas paredes não quebráveis. Ou seja, aqui é um lugar que provavelmente a gente vai fortificar. Vamos ver aonde levam essas paredes que são interessantes aqui. Aqui a gente tem o solário rosa, solário rosa, certo? Essas plantinhas aqui. É, plantinha, plantinha do bem aí, tá tranquilo. Lavanderia. Aqui do lado do solário tem a lavanderia. E para lavanderia, isso aqui também é lavanderia? Isso aqui não é lavanderia, hein? Esse aqui já é cozinha azul. Por quê? Porque aqui temos o quarto azul. Certo? Então já deu para vocês enxergarem aí como que os dois apartamentos são bem conectados, né? Só mais você, mano. Para de fugir, safado. Fugiu. Ah, também que a gente tem a bugada. Ah, não bugou. Beleza. Então a gente já tem aqui uma noção de que os apartamentos são bem conectados mesmo, né? Aqui é uma parede que... Será que dá para aquele solário também? É isso? Deixa eu ver se eu entendi isso bem. Aqui, escada para a lixeira. Ah, escada para a lixeira porque aqui embaixo é a lixeira, ó. Ahn... E tem algum tipo de rotação por lixeira aqui. De onde o cara está marcando? O cara está marcando a lixeira. Tum. Ok. Show. Isso aqui é bem do apartamento azul, né? Aqui a gente passa pelas plantas lá, pelo solário rosa. E aqui a gente volta para o apartamento rosa. Está o apartamento rosa, solário, apartamento azul. Aliás, aqui é corredor lixo, né? Aqui é lavanderia. Aqui é escada lixeira. Certo? Aqui por fora a gente tem as ruazinhas. Que não mudam muita coisa, não. A gente vai até dar uma volta no ataque, rapidão. Olha, ó. O golzinho, o easter egg continua, tá? Testamos. Fizemos um golzito. Estão atirando aqui, então. Estão atirando no refém. Beleza. Bom saber que eles não acertam o tiro ali nem ferrando. Deixa eu colocar uma estaçãozinha de cura aqui. Então toda vez que eu passar pelo refém eu me curo. Beleza. É isso. Esse é o andar térreo. Todo conectado, né? Diferente do terraço lá, que a gente viu que tem algumas ligações que vêm por aqui. Tem algumas janelinhas estranhas para marcar nesse lugar aqui, na escada lixeira. Então aqui você consegue pegar os caras que estão vindo ali por cima, passando por aquele rolezinho. É isso. E caraca, essa área da lixeira aqui é uma área... É uma área meio safadinha. É uma área meio safadinha, chat. Não é meio safadinha? É meio safadinha. Aqui a gente voltou para a produção de moedas, que era outro lugar que tinha o refém. Terminando a escada lixeira aqui em cima, a gente tem mais uma janelinha safadinha. E para cá tem mais uma janelinha safadinha. A janelinha é essa com acesso dos jogadores. O negócio agora, de fato, vai ser entrar nos ataques, né? Nos atacantes. A gente dá uma rodadinha pelo mapa aqui. Vamos dar uma rodadinha pelo mapa agora. Como atacante, preciso voltar para o menu, reorganizar. Gostei do rework? Não. Tá? Mas é bom. O mapa não estava quase sendo usado. Estava largado lá, esquecido. Precisava, né? Quem sabe assim eles pelo menos não dão utilidade. Se eu falar que eu gostei, eu estaria mentindo, senhores. Estaria aqui mentindo muito, inclusive. Porque eu não gostei. Eu preferia antigamente. Eu achava ela mais divertida. Mas ao mesmo tempo também sei dizer que antigamente era um mapa, né? Que não estava funcionando. Então, assim, fazer o quê? Né, mano? É isso. A vida tem desses golpes mesmo. Eu vou colocar extrair refém ou eliminação? Eu acho que eu vou colocar extrair refém. Extrair refém vai ser uma boa. É só não extrair o refém e o bagulho ficar louco. Let's go. Buscar mais um campo de treino do Lobo Solitário. E dessa vez a gente vai de ataque. Vamos ver um pouquinho das rotações externas desse mapa. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Tá saindo bastante conteúdo de Rainbow Six. Vai ter mais vídeos editadões agora. Vai ter highlights. Eu estou bem viciadinho. A gente ainda tem praticamente os mesmos spawns. Puta, isso é um negócio, inclusive, que eu não gostei. A gente tem aqui o mercado, telhados e o patch da escola. Eu vou spawnar mercado. Eu vou pegar a Ashe. Que eu já vou... Eu vou puxar o tema do próximo vídeo com essa Ashe. Só que pra isso eu preciso dar... Ah, mas vem com a arma errada. Vem com a arma errada. Deixa pra próxima, então. Porque essa arma eles não fuderam com recolho. Mas a R4C, senhoras e senhores, eles acabaram com recolho. Bom, de parte externa, como vocês podem ver, você começa aqui e você fala Ué, o que mudou além da queima de fogos? Bom, você vai dar a voltinha por aqui. Você já vai perceber que não tem. Não tem. Percebeu? Não tem. Tinha aquele corredorzão aqui, né? Com aquela janela ali embaixo. Antigamente o pessoal picava. E aqui aquela escada de acesso que não tem mais. Quando eu fui jogar com os meninos, eu vim aqui umas 15 vezes. Porque eu esquecia completamente e não tem mais o que subir. Aqui a gente tem um pernilzinho saindo. Ó, e eles saem até sangue, velho. É incrível. Porra, tecnologia, né, manos? Enfim, por aqui a gente tem uma saídinha superior que leva pros telhaditos. Certo? Como a gente já viu do lado interno aí do vídeo, a gente já tem aquelas janelinhas safadíssimas. Safadíssimas, ó. Mano, Moscou vai tomar. Moscou vai tomar naquelas janelinhas ali, hein? Moscou vai tomar e vai tomar muito. Ah, mas ó, os caras até fechando as janelinhas, ó. Que isso? Ó, mas de marcar, hein? De marcar? Cara, telhados, honestamente. Se você tiver as moral de spawnar por aqui, ó. Se você der a cara por aqui, ó. Você toma daquela janela e você vai tentar correr. Você toma daquela janela, você toma daquela janela, você toma daquela janela. É um lugar bem bosta, né? Telhados ficou bem bosta de vir mesmo. Dá pra montar uma janela. Olha, você tá passando aqui, ó. Uma, duas, três janelas com visão pra você. Quatro janelas. É esquisita, é esquisita ainda. É esquisito, são decisões ruins, né? Mas vambora. Vamos ver se a gente acha algum alçapão por aqui. Não me parece que tem. Eu acho que não tem. Aqui é a parte superior daquele solário das plantas lá. Aqui a gente tem mais umas regiões de circulação. Uns barrilzinhos. Mais uma quedinha por aqui. É uns telhados com fuzinho, né? O externo aqui por este lado a gente não tem muita coisa. Aquelas paredes eram todas quebráveis. Vocês lembram? Agora virou um mar de janela. Mas não é mais quebrável. Aqui tinha uma porta, não tem mais. Agora tem janela. É o mapa das janelas, né? Eu não sei o que os caras acham. Aqui na favela todo mundo gosta de janela. Demais, né? Pelo jeito. Ainda bem que essa arma da Ashe ainda funciona. Porque a R4C, senhoras e senhores, fica para a próxima. Bom, eu não sei nem porque eu estou entrando também. Na verdade eu não queria entrar não. É só para mostrar mais ou menos para vocês aí como está a circulação, né? Aqui a gente não tem mais bons acessos. Isso aqui lembra um pouquinho até a base Hereford nova. Assim, as entradinhas esquisitas. Olha aqui, temos uma parede aqui. Uma parede termitável. Vamos ver. Que dá direto aqui. Não é senão. E na armazenagem aqui é a casa das moedas lá, né? Produção de moedas. Eu quero mostrar só a movimentação que o ataque tem. Não quero ficar trocando tiro com esses caras. Mas enfim, vamos dar uma recuadinha. Então a gente tem essa aberturinha aqui. Cara, é um lugar interessante para o ataque abrir, né? Porque aqui você tem como marcar. Tem bastante lugar para os caras se esconder, mas você marca ali aquela portinha no fundo. Passou para cá, você tem um cover. Consegue marcar aquela ali. Abriu aqui. To play, to play. No hatch of fly. É interessante. Eu fiz que o dessa escada aqui, essa é uma escada que você na defesa consegue se esconder. O ataque vem de cima aqui, descendo. E quando eles descem, eles normalmente marcam para cá. No máximo ele vai fazer aquela estreifadinha aqui, ó. Mas ele não vai te marcar neste cantinho aqui. Se o cara fizer isso aqui, você às vezes, o defensor que está marcando, só... Você vai ter a visão... Se ele tentar marcar ali aquele saco de lixo, o defensor vai pegar ele daqui, ó. Tá vendo? São estranhos, são estranhos as posições de ataque mesmo. A gente vai ter que jogar, ver a funcionalidade do mapa, né? Ô rapaz, ô rapaz, que isso? Um cara de 12 aqui. É o escritório aqui, né? Que a gente viu agora há pouco. Parabéns, não está passando. Está funcionando legal o joguinho. Eu vou perdoar só porque é um teste antecipado, né? Mas não passa, não passa mesmo. Então tá bom, recua. Boom. Foi, passamos. Aqui é o refúgio do hacker. Refúgio do hacker, velho. Que? Não tem nem sentido isso. Mas tudo bem. Refúgio do hacker passou aqui e voltou para a sala da moeda. Produção de moedas. Aqui vai ser só moedas, né? Não é, pessoal? É moedas. Precisa de não ter moedas, né? A ideia é que aqui é onde eles produzem moedas. Sei lá. Vai entender. Pegou o refénzinho. Puxou para cá. Os caras vão vir ruchadão em mim. Não tem caô. Já fugi. Morri. Os caras saem pulando do mapa, né, mano? Bom, queridos. Foi uma boa exploração do mapa. A gente viu algumas pequenas variedades. Óbvio, quanto, mano, cinco jogadores de cada lado, estratégias, ideias, vão sempre se adaptando. Mas acho que deu para dar uma boa noção de mais ou menos o que é o rework. Eu quero que vocês deem a sua primeira impressão aí nos comentários. Se gostaram ou se não gostaram. A resposta final, só quando você jogar. Né, bonitão? Mas até lá, muita coisa vai acontecer. Queridos, a gente vai acabar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vai ter mais um vídeo mostrando os patch notes agora. E é isso aí. Muito obrigado, Dona Ubisoft, pelo convite. E fica de olho. Provavelmente estou ao vivo na twitch.tv. A galera que vem do YouTube pode chegar lá falando Oi, Pati, vim do YouTube. É a primeira live que eu venho. Que eu sou muito caloroso na sua recepção. Ah, foi bonito. É nóis, chat. Muito obrigado. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.